Aqui é o professor Tales, falando para os oitavos anos, aula de língua inglesa, começando o segundo bimestre. Então, eu dou as boas-vindas a todos e espero que vocês estejam passando bem e que nós possamos aproveitar o nosso tempo. Eu passarei algumas orientações em relação à primeira atividade do segundo bimestre e vocês vão acompanhar comigo como se estivéssemos em uma aula normal, presencial. Vocês vão prestar atenção, eu vou fazer os comentários pertinentes e depois vou pedir para que vocês façam as atividades até um determinado ponto. Pode ser que eu peça essas atividades. Não sabemos quanto tempo ficaremos ainda a distância, então por isso pode ser que seja necessário que vocês me entreguem, assim que eu pedir, se for necessário, que vocês entreguem essas atividades preenchidas com uma foto mostrando que você fez as atividades. Ou então, presencialmente, você vai apresentar o seu caderno do aluno com as atividades feitas. Então, o mais importante é que você participe das atividades regularmente, toda semana, não deixando para depois, para que você não fique com acúmulo de conteúdo para entregar. Isso sim, vai valer nota. Tá bom, pessoal? Então, de posse do caderno do aluno, na página 29, começa o segundo bimestre de língua inglesa. Então, você vai pegar o seu caderno do aluno, vai abrir na página 29, e nós vamos começar a explorar esse conteúdo. Nós vamos chegar aqui e vamos passar para esta parte aqui da página onde está escrito Communication. Comunicação. Communication. Aqui, vocês podem ver onde eu estou colocando aqui o cursor. Language of Learning. A língua de aprendizagem. As palavras-chave que vocês vão precisar aprender. Tá? Essa unidade fala especificamente de um tema que eu acredito que, se vocês não viram, verão em breve. São as grandes navegações. O descobrimento da América, Cristóvão Colombo, as grandes embarcações, as caravelas, o pau-brasil, as invenções que eram usadas para navegação. E também o vocabulário para viagens, não só aqui feitas na Terra, como viagens espaciais também. Então, vamos olhar para esta coluna aqui, do key vocabulary, vocabulário-chave, e vamos dar uma olhada nas palavras que nós precisamos se nos familiarizarmos para podermos seguirmos com essas atividades. Tá bom? Vamos lá. A primeira é Navigations. Navigations. Vocês devem supor já o que é, né? Navegações. Navigations. A próxima é Expeditions. O que será que são Expeditions? Expedições. A próxima, Caravelle. Caravelle. As caravelas, sim. Aqueles barcos construídos de madeira, né? Que vinham aqui. Foi com as caravelas que Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil. É aquele tipo de embarcação. Nós já veremos logo abaixo a foto. Ship. Ship é um navio. Europeans. São os europeus. Sailors. São os marinheiros. marinheiros. Então, voltando. Navigations. Navegações. Expeditions. Expedições. Caravelle. Caravela. Ship. Navio. Europeans. Europeus. Sailors. São os marinheiros. Ship. Aqui de novo. Navio. Tá repetido, né, pessoal? Treasure. Treasure. Treasure é o tesouro que os pirates querem encontrar, né? Que os piratas. Silk é a seda. Muita gente procurava o caminho da seda, que foi desenvolvida lá no Oriente. A seda era um bem muito importante. Desde a antiguidade, a seda era muito procurada. Depois vem aqui, gold, que também era algo muito procurado e é procurado até hoje. Gold, ouro. Water. Água. Sea. É o mar. Brazil, wood. A madeira brasileira é o nosso pau-brasil. Brazil, wood. Pau-brasil. Captain. É o capitão do navio. Anchor. É a âncora. Island. É a ilha. Continent. Continente. Land. É a terra. Compas é o compasso. Map é o mapa. Spices são as especiarias. Ou seja, o que também muitos navegadores buscavam. Quando os navegadores, os grandes navegadores, se atiravam ao mar para buscar com as suas caravelas, para buscar novas terras, eles queriam primeiramente encontrar, navegar até as Índias, para buscar especiarias, as pimentas, os condimentos, as coisas que tinham no outro continente. Nos outros continentes, né, pessoal? Depois, vem um outro vocabulário aqui, que são palavras para viagens espaciais. Então, a gente tem esse vocabulário. Então, a gente tem esse vocabulário. Space, espaço. Course, que é o curso. Fuel, que é o combustível. Spaceship, espaço-nave. Astronaut, que é astronauta. Alien, que é alienígena. Planet, planeta. Earth, que é terra. Mars, que é o Marte. Star, estrela. Map também é necessário, mapa. Journey, é uma jornada. Wind, é o vento. Discovery, é a descoberta. Moon, é a lua. Android, pode ser. O sistema operacional é Android, ou um androide mesmo, né? Constellation, constelação. UFO, que é o UFO, né? Outer space, é o espaço sideral, o espaço longínquo. Unknown, unknown. Known é conhecido. Se eu coloco esse prefixo un, fica unknown, desconhecido. E scientist, cientista. Tá? O que mais? Vamos agora passar para a coluna do meio aqui. Language for learning. A linguagem para aprendizagem. A gente precisa saber. Quem foi Christopher Columbus? Christopher Columbus é aquele que a gente chama de Colombo, ou Cristóvão Colombo. Columbus was a captain. Sim. O Colombo foi um capitão. Sim, todo mundo concorda. The water is more valuable than gold. The water is more valuable than gold. A água é mais valiosa do que o ouro. Sim. People will live on a different planet. As pessoas, all will aqui na frente do live. Live e viver. Quando tem o will na frente, o que que acontece? Vira futuro. Então, people, o que? Will live. Viverão num planeta diferente. I think. Lembram? Eu acho, in the future, no futuro, people, que as pessoas will live. Viverão on satellites. Viverão em satélites. A lua é um satélite natural. Se ela for adaptada, a pessoa pode viver num satélite, né? Que não quer dizer que seja um satélite artificial. Poderíamos viver num satélite artificial? Sim. A gente vive, e se ele fosse adaptado para a vida, sim. Porém, aqui, estamos falando também em satélites principalmente naturais, como a lua. Do you know? Do you think? Você acha? Do you think? Lembra daquelas palavras que a gente estudou sobre pensar, não pensar, achar? Do you think? Você acha? Você pensa? We. Nós. We'll find new planets. Você acha que nós descobriremos novos planetas? We. Will. Olha o will aqui de novo. E o verbo find, que é descobrir, encontrar. Se tem o will, que é o auxiliar, na frente do verbo, o que acontece com esse verbo? Esse encontrar vira... Se aqui é nós, é nós o quê? Encontraremos novos planetas. Está afirmando, não está perguntando. We will find new planets. E agora se eu coloco o not? Lembram que se eu colocar o not depois do will, eu vou conseguir deixar o quê? Este verbo na negativa. Find e encontrar. Aqui está planetas, aqui está novos e aqui está nós. Então, we, nós, will not find. Não encontraremos. Will not. Esse will not deixou find como não encontraremos new, novos planets. Novos planetas. Aqui, language through learning. A linguagem através da aprendizagem. Aqui você encontra holiday, que é um feriado, é um dia festivo. O que é um holiday? É um feriado. King, rei. Queen, rainha. Money, dinheiro. Duos, joias. Robot, robô. City, cidade. E society, que é sociedade. Então, quer dizer que, o que eu vou pedir para vocês? Foquem nesse retângulo de communication. Por quê? Porque essas são as palavras, as expressões, que o guia aqui do estado de São Paulo, do caderno do aluno, quer que vocês guardem, gravem. Porque usando essas palavras, vocês podem até achar que são muitas. Mas usando essas palavras, o vocabulário vai se tornar mais rico. E vocês vão perceber que, de repente, vocês já sabem essas palavras quando elas aparecem. Às vezes está ligado a uma foto, a alguém falando. Ou vocês estão assistindo a algum documentário que não está legendado, que não está dublado. E você olha e reconhece o som, alguém pronunciando essas palavras. Ou você vê legendado, ou vê algum texto, tudo isso escrito. Então, eu vou repetir rapidamente para vocês as palavras, mostrando no cursor. Tá? Da primeira aqui. Tá? Olha aqui. Estão vendo? Estão vendo aqui? Navigations. Se você quiser repetir na sua casa, é interessante. Navigations. Navegações. Expeditions. Expedições. Caravelle. Caravela. Ship. Navio. Europeans. Europeus. Sailors. Marinheiros. Ship. Navio. Treasure. Tesouro. Silk. Seda. O tecido. Gold. Ouro. Water. Água. Sea. Mar. Brazil. Wood. Pau Brasil. Captain. Capitão. Anchor. Âncora. Island. Island. Ilha. Não é Iceland. É Island. Como se não tivesse o S. Continent. Continente. Land. Terra. Compas. Compasso. Que usa para fazer as medições. Né pessoal. Map. Mapa. Spices. Especiarias. Os condimentos. As pimentas. Agora aqui. Vocabulário para viagens fora da terra. Space. Espaço. Course. É o curso. O curso da nave. Fuel. É o combustível para a nave. Space. Ship. É a própria espaçonave. Astronaut. Astronauta. Alien. Alienígena. Planet. Planeta. Earth. Terra. Não temos o Google Earth. Google Earth. Terra. Mars. Marte. Star. Estrela. Map. Mapa. Journey. Jornada. Wind. Vento. Discovery. Não tem o canal Discovery? Discovery Channel. Né? Não é Discovery. É Discovery. Tá? Descoberta. Moon. Lua. Android. É o Android ou o sistema operacional. Né? Constellation. Constelação. UFO. É o nosso UFO. Né? Que é o Unidentified Flying Object. Objeto. Voador. Não identificado. Outer Space. É espaço sideral. Espaço longínquo. Unknown. Desconhecido. Scientist. Cientista. Depois vem Columbus. É o famoso Colombo. Quem? O Christopher Columbus. O Cristóvão Colombo. Tá dizendo que ele era um Captain. Legal. Um Capitão. Aqui tá falando the water. A água. Tá. É mais o que? Valuable. Do que? Then. Gold. Ouro. People. Pessoas. As pessoas. Lembra o quê? Quando tem will. Essa palavrinha na frente de um verbo. Esse verbo que é viver. Aqui. Fica. As pessoas. Viver. Não. As pessoas viverão. On a different planet. Num planeta diferente. As pessoas. As pessoas viverão num planeta diferente. I think in the future. Eu acho que no futuro. People. O quê? Live. É viver. Will. Live. Viverão. On satellites. Viverão em satélites. Agora uma pergunta. Do you think. Você acha. Do you think. We. Will find. Que nós descobriremos new planets. Novos planetas. We will find new planets. Isso você respondendo afirmativamente. Nós descobriremos no futuro novos planetas. E aqui falar. Você falando que não. We will not find new planets. Nós não will not descobriremos. Não é descobrir. É descobriremos. Não descobriremos new planets. Novos planetas. E depois a palavra. Feriado. Rei. Rainha. King. And queen. Money. Dinheiro. Jewels. Joias. E robot. Depois. City. Cidade. E society. Sociedade. Agora nós vamos passar. Então por que eu repeti essa parte? Porque você precisa memorizar essas palavras. A pronúncia e o significado delas. Nós iremos usá-las. E você de posse de um dicionário. Seja num app no celular. Seja um dicionário físico de papel. Você vai dar uma olhadinha se você não souber essas palavras. Mas eu já falei todas elas. Se você quiser você pode voltar ao vídeo. Vamos para a página agora 30. Vamos pular essa parte aqui. Esse retângulo. Instruments for Assessment. Que é as coisas que nós precisamos fazer para avançarmos aqui na atividade. Isso a gente vai passar. Já vai passar para as atividades. Então eu vou orientar vocês para que olhem para essas imagens e respondam as perguntas. Então você vai responder com o vocabulário que você aprendeu agora acima. Agora há pouco. Então você vai voltar para poder, se você não memorizou, para poder responder essas perguntas. Activity 1. Tem uma gravura aí. Tem uma picture aí, né? Look at the picture. Olhe para a figura. Tá. Daí começa... Primeiro é só olhar. É a parte A. Na B. What do you see in the picture? O que você vê na gravura? Na foto? Na figura? What do you see in the picture? Você pode responder com a palavra que já diz o que é. Simplesmente colocar a palavra aqui. Uma daquelas palavras que nós colocamos, que nós pronunciamos e aprendemos. Por exemplo. A gente sabe que boat é barco em inglês. Boat. Mas ela não estava naquela lista ali de palavras. A palavra que tem, que mais se encaixa com isso, podem ser duas palavras. Pode ser ship, que é navio. Ou pode ser caravel, que é uma caravela. Porque o tipo do ship, do navio que está aparecendo aí, é a caravel. Então você pode responder caravel. Ou responder ship. Se você quer responder com a frase completa, você vai usar o verbo que está aqui. Ver. Então você vai pôr I see a... Eu vejo um ship. Um navio. Ok. Você vai colocar I see. Eu, I, se. Vejo. A caravel. Eu vejo uma caravela. Ótimo. Ou você quer só responder ship. Ou caravel. Ok. Não tem problema nenhum. Se você sabe já montar a frase, tudo bem. Mas aqui o que está perguntando é o que você vê aqui. Agora aqui uma pergunta. Is this ship new or old? Você vai ter que responder se esse navio é new or old. Agora eu não vou falar mais o que são as palavras. Vocês vão ter que procurar... Vocês sabem o que é new, né pessoal? New é uma coisa que é... Você acabou de comprar. Ela é new. Tá. E old é uma coisa que você... Você comprou um celular new. Tá. E o outro celular que ficou, que você tinha, é o old. É o celular... Entenderam, né pessoal? Então, beleza. Depois a D. Can you imagine what was this ship used for? Você pode imaginar aqui. Então, a primeira. O que você vê na foto. A segunda. Esse navio é new or old? Esse navio é isso ou aquilo. Tá. Vamos ver. Então, você vai ver o que é new or old. Aqui é... Can you imagine? Você pode imaginar. What was this ship used for? Você pode imaginar para que esse navio era usado? Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Tem o verbo cruzar. Cruzar ou atravessar. Que é to cross. É esse verbo que você vai procurar em inglês. Tá, pessoal? Esse verbo. Até vou mostrar uma coisa. Este verbo aqui. To cross the ocean. Cruzar o oceano. Para que ele era usado? To cross the ocean. Você pode simplesmente responder isso. Cruzar o oceano. Tá? Aqui eu estou dando uma ajuda. To cross the ocean. Para cruzar o oceano. Atravessar o oceano. Porque não eram as grandes navegações. Esses barcos. Essas caravels. E esses ships. Não eram para atravessar grandes distâncias. Então, to cross. Cruzar. To cross é cruzar. Atravessar. Atravessar. The ocean. O oceano. Então, basicamente, é isso que você tem que responder. Estou dando uma ajuda. Mas, agora não vou mais ajudar. Tá? Agora vem o próximo exercício da página 31. Se você não conseguir formar a frase aqui. Que é... Você tem que responder que era para cruzar grandes distâncias. Cruzar o oceano. Que nem eu mostrei ali. Ocean. To cross. Cruzar. Atravessar. É aquele verbo. Tá? Você pode usar o Google Tradutor. Para você aprender. Também. Tá? Mas eu sugiro que você use o dicionário. Tá? E o que a gente está comentando. As dicas que eu estou dando. Vamos lá. Na página 31 tem... Fill the first and second columns. Preencha. Ó. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Preencha a primeira e a segunda. Colunas. A primeira e a segunda coluna. Of the KWL chart. Isso daqui é uma tabela de saber, know, want to know, querer saber e learn, aprender. Tá? Chart. Tabela. Aqui, no caso. Então, eu vou escrever aqui what I know. Eu vou colocar aqui três coisas que eu sei. I know. What? O que? I. Eu. Know. O que eu sei. What I know. O que eu já sei. O que eu já sei dessas coisas. Você pode colocar palavras. Pode colocar em português mesmo. Colocar palavras. Se você sabe das grandes navegações. Se você sabe alguma coisa que viu na aula de história sobre as grandes navegações. Sobre Cristóvão Colombo. Sobre o que eram as especiarias. O pau-brasil. O que você sabe. Agora, ao centro tem what I want to know. O que você quer saber. Coloque aí o que você quer saber. Pode ser em português mesmo. Três coisas. Ah. Quero saber mais sobre caravelas. Quero saber mais sobre Christopher Columbus. Sobre Cristóvão Colombo. Quero saber mais sobre spaceships. Sobre espaçonaves. Sobre Mars. Planeta Marte. Você que vai escolher. Aqui é livre. E what I have learned. O que eu aprendi. Learn. Tá. O que o have está sendo usado como auxiliar. O que eu tenho aprendido. Mas eu traduzo como what I have learned. O que eu aprendi. E você coloca aqui o que você aprendeu até agora daquelas palavras, daquele vocabulário. Ou seja, que você não sabia. Tá. Três coisas aí que você não sabia. Que você aprendeu até esse ponto. Depois a gente vai passar para Activity 2. Simplesmente vocês vão aqui olhar para essas figuras, para essas pictures aqui. que tem aqui esse crosswords, que são aqui o caça-palavras. Só que, você, isso é muito melhor fazer no papel, né pessoal. Então, no papel, aí no caderno do aluno, você vai achar essas palavras. Anchor, do nosso vocabulário. Olha só. Tem todas as figuras. Anchor, ship, sea, gold, compass, treasures. Tá no plural aqui, né? Captain, island, continent, and map. E daí você achando essas palavras e sabendo o que é cada uma delas, você vai tentar encaixá-las todas aqui. Tá vendo? Do 1 ao 9. Christopher Columbus, vou dar uma dica na primeira. Olha que fácil. Christopher Columbus discovered the American, o quê? O Cristóvão Colombo descobriu a, o quê? The American, espera um pouco, vamos esperar um pouquinho para ver o que vem aqui. The American, o quê? Continent. Então, ele descobriu o continente americano. The American, continent. Então, as palavras que você achou aqui, pega um tempinho para você se divertir um pouquinho, coloca, acha as palavras. Aqui, e é com elas que você vai completar as frases de 1 até 9. Tá bom, pessoal? Então, é claro que você vai ter que dar uma pesquisada no dicionário, na internet, usando o Google Tradutor, ou usando o vocabulário que você já sabe, que nós estudamos já. Porque o aluno, ele tem o seu próprio... Nunca ninguém começa do zero. Sempre alguma coisa ele sabe. Ou porque jogou videogame, ou porque assiste a séries, ou porque traduz músicas. Nunca... Às vezes o aluno fala que ele sabe zero de inglês. Não é verdade. Ele sabe alguma coisa. E, às vezes, ele pode deduzir... Ilha Bela is a very beautiful... Deixa eu corrigir minha pronúncia. Ilha Bela is a very beautiful... Ilha Bela, a gente sabe o que é. É uma... Muito bonito o quê? É procurar aqui. Está aqui. A gente sabe o que Ilha Bela é. Beleza. E nós vamos passar para Activity 3. Atividade 3. Que vocês vão fazer também. Vão preencher aí no caderno do aluno. Com o lápis bem forte para eu poder enxergar, caso vocês tenham que enviar a tarefa por foto. Mas só quando eu pedir, pessoal. Você vai... Toda semana você vai fazendo um pouco. Nós vamos fazendo juntos. Só que você... Pode ser que você tenha que me entregar tudo de uma vez quando a gente retornar. Porque a gente não sabe quando vai retornar. E pode ser que você... Se eu perceber que a gente vai seguindo em frente no ensino à distância, eu vou pedir para que, num certo momento, eu vou precisar avaliar vocês. Então, vocês vão ter que me mandar a atividade por foto. E eu preciso ver que vocês completaram essas frases. Não importa se você errou. O importante é que você fez. Nós vamos corrigir erros depois. Ou então, a gente pode fazer uma aula só para corrigir esses erros. Conforme eu for, se vocês me mandarem... Eu pedi para vocês mandarem aqui pelo Classroom. Daí a gente faz uma aula de correção. Por enquanto, não. O importante é que você faça. Então, vamos lá. Activity 3. Read the text below. Don't forget to circle the words you don't know. Então, é. Leia o texto abaixo. E não se esqueça de circular as palavras que você não sabe. Tá? Lembra que a gente falou da palavra holiday? Que é feriado. Tá? Vamos lembrar disso daqui. Tá? Veja aqui na parte B, que é... Using a dictionary. Usando um dicionário. Or the internet. Ou a internet. Find the meaning. Encontre o significado. Of the words. Das palavras. Usurcled. Você vai circular as palavras aqui que você quer saber. Que você tem curiosidade. Porque tem gente que já sabe. Não vai achar muito fácil. E não vai querer saber. Mas se você quer saber. What I want to know. Que tem na tabelinha. O que eu quero saber. Você vai circular a palavra. E depois você vai responder essas perguntas. Ó. Então eu vou ler esse texto que tá aqui. Mini, né? Micro. É um parágrafo só, né? Esse mini texto aqui. Prestem atenção na pronúncia. Não tô lendo apenas pra que você faça atividade. Eu quero que você preste atenção na pronúncia. Eu tô tentando não ser tão rápido. Mas é que... Senão acaba ficando um tempo muito longo. Tá? Vocês vão me dizer se vocês acham que eu tô falando muito rápido. Talvez na próxima eu possa fazer... Falar mais lentamente. Tá bom? A gente pode fazer uma aula só de pronúncia. Só pronunciando essas palavras. As que vocês acharem. Então isso é uma primeira aula. É um começo. Então vamos lá. Did you know... Did you know... Você sabia... There is... Existe... A national holiday... Um feriado nacional... It's called... Columbus Day? Dia de Colombo? Você sabia que existe um feriado nacional chamado... Columbus Day? Dia de Colombo? Tá. Dia do Cristóvão Colombo? Many countries... Muitos países... Of the American continent... Do continente americano... Officially... Oficialmente... Celebrate... Celebram... The anniversary... O aniversário... Of... De... De quem? Of Christopher Columbus... Of Christopher Columbus' arrival... Então celebra o aniversário da chegada... Arrival... De Cristóvão Colombo... In... The Americas... As Américas... On... October 12th... 1492... Em outubro de 1492... Então o dia do Cristóvão Colombo... Colombo... O dia do Cristóvão Colombo... É o dia 12 de outubro... Que... Alguns países celebram... Tá... Que é o dia da chegada... As Américas... Tá... Porque o Cristóvão Colombo... Descobriu o continente americano... Né pessoal... Nessa data aí... Então... Você vai usar um dicionário aqui... Ou internet... E vai responder... What is the text about? Sobre o que é esse texto? Se você sabe responder em inglês... Responda em inglês... Tente montar a frase... Sobre... O que... É esse texto? Se você não sabe... Você vai responder em português... Porém... Se você quiser tentar responder em inglês do seu jeito... Ótimo... Vai mesmo errando... A gente... A partir do seu erro... Porque você fez... A gente continua... E arruma... E acerta... Tá bom? Agora pessoal... Tem a imagem aqui... De um busto... Do Christopher Columbus... Do Colombo... E é o nosso último exercício... Antes de passar para a segunda aula... Que será na próxima semana... Research on books... Pesquise em livros... Or on the internet... Ou na internet... Who was Christopher Columbus... In order... Então... Pesquise quem foi... Cristóvão Colombo... Para fazer o que? To complete the following chart... Para você completar a tabelinha aqui abaixo... As lacunas... Abaixo... Tá? Então... Para você completar... Você tem que saber... Um pouco sobre... Christopher Columbus... Você pode colocar em português... Cristóvão Colombo... Ou Christopher Columbus... E você... Aqui em cima... Aqui em cima pessoal... Vai ver... Muita coisa sobre Christopher Columbus... Ó... Columbus was a captain... Ele era um capitão... Poxa vida... Já é uma coisa... Né? Vamos voltar lá para o fim... Na página 30 e... 32 e... Christopher Columbus was a... Ele era um... Tal... Coloca a palavra lá em inglês... He was born in Genova... Ele nasceu em... Genova... E aqui? O que será que tem que colocar? Onde é... Essa cidade? Aqui... He was very important to history because... He... In the year... No ano tal... O que que... Qual o feito dele? O que que ele fez no ano tal? Que nós lemos no texto lá... Compare your chart... Compare a sua tabela with a friend, com amigo, and then present it... Apresente isso to the class... Apresente para a classe... Você vai apresentar para mim... De que forma? Preenchendo essas... Tudo isso... Né? Que eu... Que não é tudo isso... Na verdade é tudo isso pouco, né? É pouca coisa... Você vai preencher... E vai deixar guardadinho no seu caderno do aluno... Seja para quando eu pedir... Ou seja para quando nós retornarmos... Agora... Não deixe acumular... Porque semana que vem... Nós vamos ter outra atividade... A gente vai para frente... Não deixe para completar tudo... Ou copiar de alguém... Faça você... Lembre-se... Você é responsável pelo seu aprendizado... Você é responsável pelo seu estudo... O professor é uma ajuda... O seu colega te ajuda... Mas você é o maior responsável pelo seu aprendizado... Eu... Lembra que eu falei para vocês que eu aprendi inglês... Quando eu era criança... E... Por curiosidade... Tá? Sozinho... Lógico que depois eu me especializei... Depois eu fiz cursos... Fiz faculdade e tudo mais... Mas antes... Eu era como qualquer um de vocês que... Era curioso... Que às vezes... Por exemplo... Eu também jogava videogame na minha época... E tinha coisas que eram em inglês... Eu ia procurar saber... Eu perguntava para um adulto... Para uma pessoa... Para a minha professora... Então é a mesma coisa... Você vai buscar o seu saber... Você vai buscar... Não simplesmente... Fazer por fazer... Ou fazer só para tirar nota... Isso a gente vai conversar melhor... Ao longo das aulas... Depois tem... Activity 4... Se vocês tiverem um pouco de curiosidade... Dá uma lidinha... Read the text... E vejam... Se vocês... Adiantem um pouquinho... Olha... Fala de Brazil... Brazil Wood... Do Pau Brasil... Fala de Treasures... Tesouro... Fala de Gold... Ouro... Fala de Age of Discovery... Age é a idade da descoberta... Ou... As eras... A era das descobertas... Ou... A época das grandes navegações... Né? Então falar algumas coisas aqui... Né, pessoal? Valuable é valioso... Tá? Então você... Vou até deixar isso daqui... Dá uma lida nisso aqui... Que semana que vem... Na próxima semana... Nós iremos trabalhar com esse texto aqui... Mas antes... Você já sabe o que é... Brazil... Brazil Wood... Age of Discovery... Age é a idade... Era... Época... Treasures... Gold... Ouro... Silk... Seda... Spices... Especiarias... Que são as pimentas... Os condimentos... Coisas que a gente usa para... Tempero... Que eram muito procuradas na época... E... Valuable... Valuable... Sorry... Minha pronúncia... Preste atenção... Valuable... Valioso... Então... Dá uma lida nesse texto... E tenta saber sobre... Do que se trata... Tá bom, pessoal? Paramos aqui... Na página... 33... Para na próxima aula... Retomarmos completando aqui... Sim... Vocês vão completar... Eu apenas irei guiá-los... Tá bom? Então, pessoal... Eu vou encerrar por aqui... Espero que vocês fiquem bem... Se cuidem... Espero que... Vocês aproveitem o seu tempo... Seja... Aprendendo novas coisas... Assistindo os vídeos dos nossos colegas... Dos outros professores... Assistindo vídeos recreativos... Para vocês se divertirem também... Ajudando seus pais... Aí... Né... Você... O que você puder fazer... Para melhorar a vida... Um do outro... A gente está aprendendo muito... Vivendo... Dessa forma... Um pouco difícil... Né... Pessoal... Afastados... Mas... A gente está vivendo mais com a nossa família... Pode ser que a gente tenha algumas dificuldades de convívio... Mas... A gente também está tendo alguns ganhos... Estamos conhecendo... Mais... Nós mesmos... Como a gente age... Como a gente... Né... É... Nessa... Nessa fase aqui... Tá bom, pessoal? Eu não vou me estender mais... Já ficou longo... Na próxima vez eu prometo que... Eu não vou... É... Usar tanto... Tanto o seu tempo... Tá bom? Mas a gente tem que avançar... Precisamos avançar... Não podemos ficar sem estudo... Né, pessoal? Então... Para todos os oitavos anos... Convidem os colegas... Passem o link para eles... Se eles não estão no Classroom... Passe... O... O seu Classroom... Né... O código da nossa sala... Não importa que oitavo que você é... Tá... Passa... O... O... Os códigos dos oitavos... Para que eles entrem... Participem... Tá... E ajude o seu colega... Se... Porventura ele não tem o caderno do aluno... Ele pode fazer no... No... No caderno... Normal... Entendeu? Então... Para que ele não fique de fora... O legal é que ninguém fique de fora... Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês... A gente se vê na próxima... Se vê não, né? A gente se fala na próxima semana... Tá bom, pessoal? Então é isso aí...